JIGPLAY E aqui nesse DigChat, como tradicional, trazendo os convidados e convidados mágicos especiais O retorno das cinzas das trevas na internet Koguma, que trollou a gente, falou que nunca mais ia ter vídeo no canal Trouxe um vídeo e sumiu de novo E sumiu, desapareceu, jogou a fumaça Vai que é tu, Koguma, manda a bala aí É isso aí, meu Brasil Maranil, estou aqui de volta Atendendo a pedidos aí dos meus um fã aí, que está espalhado pelo mundo todo E já de cara aqui também no canal DigPlay aqui, participando agora do DigChat E hoje a gente vai falar sobre assuntos legais, porque nós somos pessoas legais, não é mesmo? Então aqui do meu lado já está também o Dom Ronito com o Juan lá dos Nostalgia Se apresenta aí, Juan É, que maravilha, beleza Sou Dom Ronito e estou puto com o Koguma porque eu caí naquele bait Eu achei mesmo que ele tinha parado com o canal, porque ele falou que ia parar Eu caí, todo mundo caiu, velho, porque foi muito sincero E a gente viu que esse cara é um pilantra Bem, ó, a gente já estava fazendo teorias Tipo, ai meu Deus, Koguma está doente Koguma não pode mais aparecer Koguma, sei lá A gente estava falando várias teorias E ele me manda aquela Eu caí, caí que nem um pato Caí fácil naquilo ali Caí mais nessa do que aqueles áudios de putaria no WhatsApp Caí O gemi, o gemi, gemi do Zap Zap Caí Boa, boa Ainda bem que vocês caíram A intenção foi essa, né O Koguma É, exatamente Um texto seríssimo ali, mano Demorei mais para fazer aquilo ali do que qualquer texto de zueiro que eu faço Então é isso aí, galera Estamos aqui com o Koguma do Kogumelo do Zelda E do Elo Juanito do Snestalgia O link do canal deles vão estar na discussão, beleza E no final do vídeo a gente vai fazer um jabazinho do canal de cada um O Juan está com uma lista maneira lá No final do vídeo ele vai falar, beleza Vamos começar então essa bagaça Então é isso aí, galera Vamos falar sobre NES Classic e Super NES Classic Edition Bom, a Nintendo começou a lançar essa série clássica dela Começando com o Nintendinho 8-bits lá Lançando com 30 jogos na memória É nada mais é do que um emulador em formato do Nintendinho Só que pequenininho A gente já sabe, saiu já há um tempo atrás Quase ninguém conseguiu comprar porque o estoque foi limitado Só que não foi tão limitado assim Eu pensei que a Nintendo tinha lançado uns 300 mil Mas na verdade ela lançou quase 2 milhões Mas não foi o suficiente para suprir a demanda E como é uma edição limitada Não tem mais produção do console Aí a Nintendo veio e anunciou o Super Nintendo Classic Edition Em vez de 30 jogos, agora 21 jogos na memória Com o original e inédito Star Fox 2 Que era um projeto cancelado Que foi lançado agora para o Super Nintendo Classic Edition Logicamente os jogos vão ter adaptação para TV LCD, para 1080 Full HD Vão ficar mais bonitinhos Vai ficar aquela imagem estranha Como você pega o seu console lá Ou divide e coloca na TV Que fica tudo bizarro se não for uma TV de tubo Então é isso aí, a Nintendo está voltando A gente não sabe se vai ter Nintendo CD4, GameCube, Classic Edition Mas o NES e o Super NES está aí no mercado Então a gente vai falar sobre especificamente O Super Nintendo Classic Edition Algumas coisas a gente fala também Do NES Classic Edition Beleza? Vamos falar então da seleção de jogos Como eu falei, o Nintendinho teve 30 E o Super Nintendo vai ter 21 20 mais 1, né? Que é como eles falam Koguma Você que é um cara Que tem a coleção Quase que completa Da Nintendo na sua casa O que você achou dessa seleção De jogos? Você achou que foi legal? Foi ruim? O que você acha da diminuição de jogos? Já era previsto vir menos jogos? Mais jogos? Dá uma palavrinha aí Sobre essa seleção Eu acho que já era meio que previsto O Super NES 20 Um pouco menos Assim do Quantidade do Nintendinho Até se a gente for pensar Que na própria loja lá Da eShop Lá da Nintendo Ela vende mais caro Jogos do Super Nintendo Que do Nintendinho, né? Então basicamente A gente pensava Eu não imaginava assim Que talvez Podia jogar uns 25 jogos ali Porque eu sonhava Com a trilogia do Donkey Kong Mas não rolou Então 20 jogos Mais um Tem que estar bem equilibrado Porém Porém Quem tem um jogo Do Golf Do Kirby Então pode ser Suar mais ou menos Como 20 menos 1 Tem cada um aí Pra fazer a sua contagem Mas no geral Assim Vamos apoiar Tudo bem Mas pra contrabalancear O outro jogo do Kirby É uma coletânea São quantos jogos ali dentro? Eu não lembro Seis Seis, né? Seis jogos Então pode dizer Que são 27 jogos Mas é Kirby É dar com pau Pra que tanto Kirby? Não é possível Pra que tanto Kirby? Bom Esse de Golf Esse de Golf Ninguém pediu Cara Eu fiquei traumatizado Com esse mini Golf Eu aluguei essa bodega Quando eu tinha o Super Nintendo Eu tinha sei lá Uns 8, 9, 9 anos Por aí Eu alugava as fitas E eu Cara Eu não sabia nada Tipo Eu alugava jogo Eu não sabia O que era o da Nintendo O que não era Eu era muito leigo Tanto que eu aluguei O Zelda Link to the Past Sem saber que era o Zelda Caramba Zelda Não Eu alugava os jogos Sem saber nada Naquela época E eu aluguei São dois jogos Que me traumatizaram muito Do Super Nintendo Que eu aluguei E me deu um trauma Muito grande Foi esse Kirby De Golf Golf Ou então Sinuca Sei lá Que a porra é E que Cara Eu não entendi o jogo E eu ia falar Caraca é isso mesmo Vou ter que acertar no buraco E o outro Foi o jogo O Juan deve ter jogado Não sei se o Koguma jogou Mas O jogo do Timão e Pumba Não sei se vocês jogaram Esse jogo Nossa Eu andei esse jogo Jogo de pista Essa porra Cara Eu tinha Eu tinha Cara Como eu aluguei Timão e Pumba Eu Rei Leão Era o desenho O desenho O que eu mais gostava Da minha infância Joguei Rei Leão Do Super Nintendo Porra Fui na locadora Tinha o jogo De Timão e Pumba Vou alugar Deve ser bom pra caraca Que nem o Rei Leão Cheguei lá É uma bosta Era um jogo Tipo Tetris Sei lá Cai de cima É um bizarro O bônus O bônus Que tem no Rei Leão É mais legal Que o jogo Do Timão e Pumba Inteiro O bônus Que tem lá No jogo do Rei Leão Que o Pumba Come os insetos Que vem caindo Aquele bônus É muito mais legal Que o jogo Do Timão e Pumba Esse jogo É esse jogo Foi traumatizante Nossa Esse jogo Eu fiz aquele 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 golpe Na locadora Que a gente dava Chega lá Pegou no meu videogame Não Encaixei Soprei Botei torto Não pegou Vim trocar Porque não dá Pra ficar No final de semana Inteira Não dá Não Como a gente Falou aqui Que a lista Do Super Nintendo Foi um pouquinho menor E a gente já esperava Que viesse menor Do que o Nintendo Classic Edition Embora seja Uma meio contradição Porque Vieram 30 jogos No Nintendinho E mesmo assim A gente olha e fala Pô Não ficou muita coisa De fora Até porque o Nintendinho Teve muito jogo bom Mas não teve Tantos jogos de destaque Como o Super Nintendo O Nintendinho Ele teve mais jogos Sendo que tinha Menos jogos de destaque E o Super Nintendo Teve menos jogos Com mais jogos de destaque E alguns jogos Ficaram de fora É o Juanito Diz pra gente O que você achou Dessa lista do Super Nintendo Sua opinião Então A lista do Super Nintendo Ao contrário do Koguma Eu acreditava Que ia ter pelo menos Uns 30 A mesma quantidade Do NES E acreditava Que poderia ter Até mais Mas Pelo menos Os 30 Eu acreditava Que ia ter Lembra até Que eu tinha falado Que eu fiz lá Um vídeo Falando do jogo Que eu achava Que ia ter Acertei quase todos Sou foda Inclusive o Kirby Inclusive o Kirby É verdade Então Inclusive esse Kirby Inclusive esse Kirby Que vocês criticaram Mas Eu não expliquei lá no vídeo Mas eu explico aqui pra vocês Tem dois ótimos motivos Pra ter esse Kirby O primeiro É desse senhor Que tá logo aí atrás Do Koguma O Satoru O Ata Tem as mãos dele No jogo E ele gostava Pra caralho Desse jogo E outra Esse jogo É muito querido Nos Estados Unidos Os americanos Curtem muito Esse Kirby Tanto que Logo quando eu comecei Jogar Super Nintendo Online Que eu conheci lá O Z-Battle Que era um Servidor lá de Super Nintendo Com gente Todo mundo jogando Tinha campeonato Desse negócio A roda E os caras jogavam muito bem Eu também nunca entendi Nada do jogo Não sei jogar aquele treco direito E recentemente No grupo lá O SNESOT Que era um grupo Que acabou fechando Mas Que tinha bastante gringo Que jogava Também tinha campeonato Ainda rolava Os campeonatos desse jogo E conversando lá Com o pessoal Meu Americano Adora esse jogo Não sei porquê Mas eles gostam Então Seguindo a lógica Satoru Wata Mais amor dos americanos Pelo jogo Não tinha como Ele ficar de fora Eu acho que o Castlevania 4 Caiu na mesma situação A gente estava conversando Até pelo Facebook Foi Assim Quando eu fiz também A lista Dos jogos Que eu achava Que ia ter No Super Nintendo Mini Eu analisei bem Os jogos que teve No NES Classic E quais as empresas Que apoiaram O NES Classic Aí pela lógica Eu falei Bom Castlevania Konami Não tem como Ficar de fora também Até porque Também foi um jogo Que na época Foi bem Aceito pela crítica Por usar O Mood 7 Muito bem No Super Nintendo E ele ficou famoso Por isso O outro O Castlevania X Lá O pessoal já meio Ficou com o pé atrás Dele Por ele ser um porte Então Acho que é por isso Que ficou o Castlevania 4 E não o X É por popularidade Eu falei no meu vídeo Eu falei em outros lugares Também O pessoal Ouvi o pessoal Que quase me tacou a pedra Realmente Porque eu Particularmente Eu não gosto muito Do Castlevania 4 Koguma eu não sei Eu não lembro Se ele prefere mais O 4 ou o X Já tô aqui mano Já tô no protesto Não Eu prefiro O Drácula X Também Mas Reconheço A grandiosidade do outro Reconheço que ele tem Muitos Muitos fãs Pela voz de Deus Pela voz de Deus Pode continuar Não é porque Eu acho Castlevania 4 Eu particularmente Não sou um fã De Castlevania Tradicional Eu gosto muito Castlevania 5 of the Night Que né Todo mundo gosta Esse jogo Mas o Castlevania Tradicional Eu tinha o Nintendinho Na época Eu tinha o High Top Game E eu peguei emprestado Eu tinha o cartucho Do Castlevania No Nintendinho E eu não entendia nada Porque é O cenário Se mistura Com o personagem Que se mistura Com os itens Eu acho muito confuso A paleta de cores Que eles utilizaram Misturava o cenário O gráfico em si Eu acho muito confuso E o Castlevania 4 Vem na mesma pegada Eu acho muito Eu acho muito confuso O gráfico meio zoado E a trilha sonora Não digo nem a trilha sonora A trilha sonora não é ruim Mas a música em si é ruim Sabe Sei lá Parece aquelas midi Que dói o ouvido Os efeitos sonoros também Já o Dracula X É uma pegada Mais até parecida Com Na verdade os sprites São quase que os mesmos Do Sin of the Night Você pega o Hister Tem o mesmo sprite Praticamente É mais bonito As músicas são mais marcantes E o jogo parece ser O gameplay parece ser melhor Assim na minha opinião Então tem essa guerra Que é tipo Bolacha e biscoito Castlevania 4 e X O que o pessoal Defende muito do 4 É o seguinte Na questão das músicas Quando fala trilha sonora Quando fala trilha sonora Pra mim Eu penso em todas As músicas do jogo O Castlevania 4 Tem uma música Muito foda Uma música foda Pra caralho Mas só essa É muito foda As outras são normais Não são normais As outras não são São efeitos Tá ligado Não são músicas Você tá ligado Você conhece bem o jogo Você tá ligado Não é uma música É mais aquela sinfonia Assim pá Não tem a música Você escuta assim Uns efeitos E os efeitos sonoros Do jogo Efeito de colisão Dos ataques São uns barulhinhos É uns barulhinhos Meia chatos Irrita cara O outro Eu gosto mais A primeira música Do Castlevania X Lá Do Drácula X Quando já chega Já destrói Da primeira fase Fala Koguma Koguma Fala Koguma Você tá tomando Tapa dos dois lados Koguma Fala alguma coisa Estou absorvendo Estou absorvendo Isso aí Mas discordo De todo mundo Na minha opinião Eu gosto muito mais Do Castlevania 4 Assim Eu tenho até o Drácula X Deve estar perdido Por aqui Mas é o tipo de jogo Que joguei uma vez Assim Ah Nem me prendeu Mas no Castlevania 4 Eu jogo até hoje Eu gosto muito Daquele Do fato Do chicote dele Tem várias direções Eu gosto disso aí Que o Juan falou Do modo sério Tipo aquela fase Aquele estágio Que você pode girar O estágio Eu gosto muito disso Eu acho que o Castlevania 4 É um pouco superior Mas Eu não vou Caçar briga aqui não Eu não vou Caçar briga Segue o fluxo Então Falando de jogo Falando de polêmica Falando de mamilos Teve uma polêmica Muito grande Que foi A ausência De Kono Trigger Na lista De jogos Do Super Nintendo Classic Edition Foi uma perda Assim muito grande Como o Juan falou A gente tem que A Nintendo Ela fez uma seleção De Toy Party Olha só isso aí Está tendo uma caixa De plástico Isso aqui é super protegido A Nintendo fez parceria Com as mesmas Praticamente a mesma empresa Kono, Capcom Square Basicamente essas três E a Square Veio também Com seus jogos No Super Nintendo Classic Edition Ela veio com O Final Fantasy 6 Que eu Cara Eu acho o melhor Assim Eu sou muito fã De Final Fantasy 7 Então Final Fantasy 6 e 7 Fica assim Uma hora eu acho 6 Uma hora eu acho 7 Melhor Mas o 6 é incrível Eu sempre falo isso Recomendo a todos jogarem E é um jogo muito bom Teve o Super Mario RPG Que nada mais é Do que a Nintendo 2 Square E teve o Secret of Mana Que teoricamente O Secret of Mana Que entrou no lugar Do Chrono Trigger Entre aspas Eu não considero O Final Fantasy 6 Entrar no lugar Do Chrono Trigger Porque o Final Fantasy 6 Teve o seu brilho também Assim como o Chrono Trigger Ok O Chrono Trigger é muito mais Eterno E lembrado Do que o Final Fantasy 6 Que no caso No Super Nintendo é o 3 6 é só no Super Famicom Ou no Playstation Mas eu acho que Quem roubou Entre aspas do lugar Do Chrono Trigger Foi o Secret of Mana E sinceramente Eu não acho Que seja algo da Nintendo Eu acho que veio Partiu da Square A minha opinião Não sei se vocês Compartilham a minha opinião Eu acho que a Square Assim como o Final Fantasy 7 Ela tinha E tá lançando agora O Chrono Trigger Ela tem uma carta na manga Tipo assim O Chrono Trigger É o trunfo dela É de falência Digamos assim Ou algo assim do tipo E eu acho que Por isso que não veio Porque acho que a Square Não quis liberar o Chrono Trigger Por algum motivo Embora tenha versão Pra DS Pra Station 1 Pra tudo Até pra celular Se bobear Tem Eu não sei se tem Pra celular Mas pelo menos Eu sei que tem Qual a opinião de vocês O que vocês acham Que Chrono Trigger Não veio na seleção de jogos Do Super Interno Vou começar aqui Pelo Koguma Que já apontou o dedo Então Koguma apontou o dedo Não Eu tava apontando o dedo Aqui Com o Ruan Assim Ah é Então vai Não pode começar Não não Pode começar Pode começar Pode começar Sabe por quê? Porque o Ruan sabe De umas treitas aí Da squadra Desse time aí Do Chrono Ele deixa mais claro Então beleza Assim gente Foi o que eu tinha falado Esqueçam o Chrono Trigger Foi aquele jogo E morreu Não vai ter continuação E também Dificilmente a gente vai ver ele Os caras colocando o Chrono Trigger Em tudo quanto é lugar Novamente O Chrono Trigger Ele não depende Só da Square Só da empresa Square Todo o time lá Do Chrono Trigger Eles Eles tem Direito Não todo Algumas pessoas Do time tem direito Sobre o jogo Principalmente O Ryuji Hori Que foi um dos caras lá Responsáveis Por escrever A história Ele comprou Parte do jogo Parte da história Tá no nome dele Tá registrado É dele Só que ele saiu da Square Se eu não me engano Em 2004 Tretado com a Square Tipo de treta De mano De querer matar Um ou outro Então Tudo que envolve Chrono Trigger Envolve Square E Ryuji Hori Ou seja Não vai bater nunca Não vai fechar acordo nunca Então Acabou gente Chrono Trigger Não tem mais Por causa disso Se eu não me engano Eu tenho outro Eu acho que também O Hironobu Hironobu Sakaguchi Eu acho que é o nome dele Também Também trabalhou no Final Fantasy Também tem alguma Tem alguma coisa No nome dele Também E Ele também Aí Também tem treta Entre os três ali E A Square tem treta Com a Nintendo Teve treta com a Nintendo Naquela época Não sei Acho que hoje Eles já estão mais de boa Mas É Não rola mais gente Quando o Trigger já era Infelizmente Hoje em dia A Square já tá de boa Com a Nintendo De boa Assim Eles guardam um pouquinho De mágo Acho que ainda Mas tá de boa A Nintendo até publicou O Bravely Default E o Bravely Second Se não me engano No 3DS no ocidente Então Acho que a relação Da Nintendo Com a Square Já tá mais estabilizada Embora a gente não veja Nenhum Final Fantasy Principal desde os seis Nos consoles da Nintendo É não Então É que assim Quando teve a treta A Nintendo E Square Os cabeças lá Da Square As maiores mentes ainda Era o Ryuji Hori Era os caras Então Eles tem a treta Com a Nintendo Até hoje Eles não se resolveram Com a Nintendo Então Eu acho E os caras São bem vingativos Guardam uma mágoa Eterna Eu acho muito difícil É uma pena Eu gostaria muito De ver Mais Chrono Trigger Pra tudo quanto é lado Mas se tratando Da edição Do Super Nintendo Mini Faz falta Faz Assim Mas Eu também acho Secret of Mana Um puta RPG Um puta jogo Eu não acho Assim O Chrono Trigger é melhor É Mas também não é Nossa É melhor pra caramba É muito melhor Secret of Mana É um baita jogo É um RPG Que você pode jogar Com duas pessoas Eu acho até por isso Que colocaram Secret of Mana Você tem uma opção A mais ali De co-op No videogame Porque co-op Mesmo não tem Só tem Jogo Versus Ali Tem algum Eu não tô lembrando agora Tem o Donkey Kong Também né Mas São poucos Não entrou nenhum Briga de rua Pra ter um co-op Você falou Agora eu vendo aqui Realmente Entrou poucos Pra usar bem Os dois concursos É Um co-op Pra você ajudar Mario Kart Não é co-op Ninguém joga Mano Seja sincero Ninguém joga Mario Kart Pra co-op Quer jogar Pra ferrar O outro Tá na frente Tom Me casca na bunda Aí que tá Aí que tá Ó Subia pro Kirk E jogava O Pertaruga Assim Entendeu Uma coisa assim Já viu Entendeu Pois é É uma polêmica Além do Chrono Trigger E do Donkey Kong Trilogia Que a gente vai entrar Nesse assunto Teve algumas polêmicas Por exemplo Briga de rua Rua mesmo Ele Colocou lá no vídeo dele Galera se vocês me ouviram Eu vou deixar aqui Na descrição Esse vídeo Do Juan Do chute Do chute Da previsão Chute não Chute não Previsão Eu previ Porque eu acertei quase tudo Foi uma previsão Foi um de lá Rua Estradamus Acertou lá quase tudo Na lista dele Vou deixar na descrição Também essa lista Depois o vídeo Que ele fez Confirmando Do Classic Edition Então faltou Briga de rua Porque a gente teve Briga de rua No Classic Edition Não teve No Super Nintendo A gente tinha vários Elegíveis Tinha da Capcom Com o Final Fight Tinha da Konami É Konami né O Supertornal de energia Da Konami né É Isso aí Então O Final Fantasy 4 Tantos in Time Quem nunca Quem nunca Tantos in Time né Então faltou Faltaram alguns jogos Você Você olhando ali Os best sellers Ali da Nintendo Porra Tinha que ter Final Fight Cara Final Fight Vendeu pra caramba Milhões de copas Final Fight 3 Foi com mais ninguém E era um negócio Final Fight 3 Era um negócio Nem explodindo Cara E seria bom Pros dois lados Tanto pra Nintendo Quanto pra Capcom Não só isso Eu sei que O Juan até falou No vídeo dele Que algumas versões De Flipper Arcade Eram meio zoadas Pro Super Nintendo Como por exemplo Capitão Comando Mas o Tinha Capitão Comando Que poderia ser Mas não colocaram Mas talvez Precisa zoar Tinha o King of Dragons Que eu acho King of Dragons Um jogo legal Então Um monte Pois é Tinha vários jogos maneiros Pra colocar de dois Ali já que já vem Dois controles né Um jogo que eu queria Não tivesse Que não tem Eu entendo que não tem Agora nesse momento Era os jogos do Mickey Eu não digo Nem o Mexico Quest 1 Podia ser o 2 Porque o 2 Dá pra 2 né Ah mas um Não um dá pra 2 Não só o 2 né É o 2 e o 3 Só que o 3 Acho que não são no ocidente Não lembro O 3 só no Japão Só no Japão Então o 2 é o Circles Que dá pra jogar Junto com a Mini Que eu acho O pior deles Mas dá pra 2 Dá pra jogar com 2 Então Podia vir Só que eu acho Que aí também É uma outra treta Cara Vocês acham que é só no Youtube Que tem treta Tem treta Tem a treta Da Disney Porque agora a Disney Tá com a EA Eu não sei se Teria que pedir Os jogos antigos Da Disney Teria que pedir pra EA Pra poder liberar agora Eu não sei como é que Tá essa carruagem Com certeza Ia ter essa treta louca E outra Ia ser mais um Além da Disney Ia ser mais um jogo Da Capcom Só Capcom A Capcom dos anos 90 Vamos falar Também que era Com a dona Agora que ela virou Igual a barripa Ela virou uma mendiga Mas Era uma copzeira ali Fazia só jogo Com o nível A Capcom no Super Nintendo Ia no Play 1 Foi muito jogo bom Foi muito jogo Fazia todos os gêneros Eu ia na alocadora Assim Eu não precisava nem Preser o jogo Eu via ali O lobo da Capcom E alugava Sabia que ia na Do 15 anos Hoje em dia Eu não quero super Rapaz Ele vem Capcom Ali Já vem Agora eu tinha pago Então Falando ali Do assunto Mesmo o Chrono Trigger Fazendo falta Mas tem dois RPGs Foda Dois não Todos os RPGs Que estão ali São muito fodas O Super Mario RPG Final Fantasy Secret of Mana Três RPG de peso Três RPG que eu acho Que entra numa lista De top 10 melhores RPGs De muita gente Então o Chrono Trigger Faz falta Mas tem um pessoal Ali pra suprir Agora deixar a briga de rua De fora Não entrar em nenhum Briga de rua Eu achei uma puta mancada Até porque O briga de rua Teve seu auge No Super Nintendo Na época do Super Nintendo Do Mega Drive Também Foi um pouquinho Antes ali Finalzinho dos anos 80 Comecei nos anos 90 Sim, mas Arrebentou Na época ali Do Super Nintendo Eu também acho Que faltou Faltou bastante coisa Mas acho que tinha Que ter pelo menos Um gênerozinho De briga de rua Teve algumas tretas Tretosas Por exemplo Donkey Kong Só teve o primeiro Donkey Kong 2 e 3 Não vieram Eu particularmente Acho que a Nintendo Fez propósito Pra poder vender Virtual Console Embora ela não tenha Lançado o Virtual Console No Switch ainda Eu não sei Eu acho que foi por causa Não faz sentido Ela lançar o Donkey Kong 1 E não lançar o 2 e 3 É só botaria Não deve nada a ninguém Ela não precisa nem da Rare Não precisa nem pedir pra Rare É dela É dela Aquilo ali é dela Eu não sei Ela precisa pedir alguma coisa Pra Rare Por causa dos Kremlings Eu acho que não Não sei Eu acho que não Não porque se fosse Ele não entraria Nenhum Donkey Kong 1 Assim Eu acho que foi mais Jogada de marketing Porque o 1 O principal É o Donkey Kong O Donkey Kong É um personagem Da Nintendo Nos outros É um personagem Forte da Nintendo Nos outros É o Didi Kong A Dixie Depois o DK Jr E a Dixie de novo Não ia ter o destaque Do fodão lá Donkey Kong Se eu não me engano Essa história dos Kremlings Se eu não me engano A Nintendo tem direito Sobre eles também sim Só que o Miyamoto Não gosta deles Miyamoto acha zoado É Eu nunca soube ao certo Mas eu sei que a Nintendo Pode lançar à vontade Porque ela lançou pro Wii Lançou pro Wii U Lançou pro 3DS Lançou pro Até as versões do Game Boy Também lançaram pra 3DS Se eu não me engano No Virtual Console É então Eles já apareceram É que o Quem quer manjar Comenta aí Mas é Quase 100% Você tem esquecido Porque o Miyamoto Não vai com a cara Desses bichos aí Fala aí Eu acho que provavelmente Foi isso mesmo Não Até no Smash Bros Na última No último part Vinha até uma roupa Do Capitão Calouro O Jacarezão Vem lá Sei lá Como é que é esse Direito aí Vem a roupa do Genas Ficou na maior esperança E nada Cara E assim Continuando na treta tretosa A gente teve no Super Nintendo Do Ocidente O Classic Edition O Street Fighter 2 Turbo E no japonês Super Street Fighter 2 Por que diabos A Nintendo não lançou O Super Street Fighter 2 No Ocidente E lançou o Turbo Eu não entendo Eu acho que entra aquilo Lá que o Juan falou Do Kirby ser aclamado Lá de São Dino Porque esse Street Fighter 2 Turbo Ele é muito aclamado Lá aqui nas Américas Ele é tipo Escolhido como o melhor Street Fighter lançado Pro Super Nintendo Entendeu Embora o Super Tenha mais personagens E tal Mas esse Eles incluem lá Como a maior tapizeira Lá do Street Fighter Da América É ou não é? É esse também Entra aquela do Best Seller Também O Turbo Acho que vendeu mais de 5 milhões Vendeu pra caramba E vendeu Mais pra cá Pra esses lados Então acho que é por isso Mas o outro é melhor Eu acho o Super Street Fighter 2 melhor Mais melhor Gráficos Personagens Jogabilidade Eu acho muito melhor O Super Street Fighter 2 É mas beleza Eles pegaram também Mais pelo fator nostalgia Da galera O que mais vendeu Todo mundo Se assim Vendeu Todo mundo teve Quando era criança Então tá na memória De muita gente Muita gente idolatra Mesmo o jogo A parte estranha É que vem Um pra um lado E o outro O outro lado É estranho O Super Street Fighter 2 No Super Famicom Eu não vou saber explicar Mas o Turbo pra cá Faz sentido Sim Faz sentido O que eu achei mais bizarro Dessa diferença Foi o O Earthbound No ocidente E não ter Modern No Oriente Eu não entendi Eu juro que eu não entendi Os japoneses gostam de Modern Eu não sei porque Que não teve Modern Pro Oriente Eu fiquei perdido Nessa aí Caraca Acho que é porque Eles tinham que enfiar O Fire Emblem Em algum canto Sei lá Deve ter sido No escolha ali Minha mãe mandou E caiu naquele Falando Então arranca esse daí Foda E o Alpha 2 Travando O que vocês acham Tinha que ter ou não tinha que ter Alpha 2 congelando Ah velho Eu também gosto bastante Do Alpha 2 Eu adoro Alpha 2 Eu adoro Alpha 2 Mas O grande problema Foi ter colocado Só uma caralha De 20 jogos Esse é o problema A escolha de jogos Não tá ruim A escolha de jogos Tá ótima Mas meu 20 jogos pra Super Nintendo É muito pouco Vai faltar jogo Sim Vai Muita gente vai ficar falando Não deveria tirar isso Deveria tirar aquilo Porque Realmente Não que a gente quer Que tire os jogos Que tá lá É que a gente quer mais jogos É Dava pra encaixar mais jogos E não dá pra entender Por que também Que não fizeram mais jogos Porra Vai falar que não tinha memória Que ia ficar mais caro Mano O jogo do Super Nintendo O jogo do Super Nintendo Pesa 4 mega Os caras foram inteligentes também De fazer a sacada De jogar o Star Fox 2 ali Sim Sim Foi até uma boa puxada Tem 20 jogos Mas tem mais esse aqui Que você nunca jogou Aí oficialmente Que na verdade É o que faz o console Ficar mais raro É É a cereja do bolo Eu acho que poderia ter Mais jogos Só que pra Nintendo Botar mais jogos Ela tem que molhar mais a mão Da Capcom Ou de alguma outra Empresa Então por isso que ela não Botou tanto Ela podia botar mais o dela Tipo Teologia do Kikong Colocava mais jogos dela Né Porque assim Teve mais É ó É Teve mais Study Party Eu acho que Não sei se teve mais Study Party Mas teve mais jogo No Nintendinho Do que no Super Nintendo O Super Nintendo Tem mais opção Pra colocar Então Ela poderia ter colocado A teologia aí ó Que o Guma Tava mostrando ali Enchia com jogos dela Né Mas eu acho que ela confiou No Tato Assim A seleção é maravilhosa Como o Juan falou A seleção é maravilhosa Eu gostei Praticamente de todos os jogos Tirando o Kirby De Golf Eu acho que todos os jogos Ali foram bem selecionados Né Agora O Star Fox Que eu acho que Veio pra garantir A parada Né Star Fox 2 Jogo novo Nunca lançado Acho que a Nintendo Confiou no Tato Do Super Nintendo E a falta de Trigger E briga de rua E tal No Star Fox 2 O que vocês acham disso aí Começar agora Pelo Juanito Então Então Eu acho que O Star Fox 2 É Foi jogada de gênio Foi genial mesmo Porque Beleza Poderia ter mais jogos Alguns jogos Aclamados Ficaram de fora Mas Todos esses problemas Foram meio Ofluscados Porque Puta Star Fox 2 O jogo novo É Agora Oficial Né Finalizado pela Nintendo Eu vi uma entrevista Não lembro de quem foi Que era responsável Por Star Fox Falando que agora O jogo está 100% Que está Polido Está com Com a mão da Nintendo Até o fim Né Tudo Né Que A versão Que tinha dele A beta Na internet Não tinha Então a gente pode até Esperar alguma coisa Diferente No jogo Então Essa foi uma coisa Genial Foi como eu falei também Eu não sei se Na conta de quem Vai as vendas Desse negócio aí Vamos supor que Venda aí 2 milhões Pode considerar 2 milhões De Star Fox 2 Vendidos Porque é um jogo Que nunca foi comercializado Né Eu não sei nem se O NES Classic Conta também Como Nintendinho Vendido Se depois vai entrar lá Eu não sei Se fica a parte Sei lá Mas isso é pra mim Pra quem gosta De ficar comparando Vendas de consoles E tudo mais Mas o Star Fox 2 Foi foda O que eu achei Meio chato É esse negócio De 20 mais 1 O 20 mais 1 É o seguinte Você tem que finalizar Mesmo o Star Fox 1 Pra liberar o 2 Não sei se já vai ter Um esquema de você Liberar ele de cara Sem jogar o 1 Né Eu acho isso Meio ruim Porque de repente A pessoa tem a curiosidade De jogar o Star Fox 2 Mas detesta o 1 Tipo É ruim demais o 1 Vai ser uma sofrência Pra quem não gosta do 1 E quer jogar o 2 Eu sou esse cara É porque Star Fox É um dos jogos Que me traumatizaram Mas não Porque o jogo é ruim Calma Como vai ter um infarto ali Meu Deus Não é porque eu jogo ruim Vamos conversar aqui Eu tinha 8 ou 9 anos Eu peguei um Star Fox Pra jogar A minha mente Explodiu Eu não conseguia Controlar aquela nave E tipo assim Eu falava assim Gente O que tá acontecendo Com esse jogo Ele tá andando assim Porque o Star Fox Parece que roda A 3 frames Ele roda Assim Eu não conseguia Eu não conseguia jogar Star Fox Star Fox e Super Metroid Foram 2 jogos Que eu fui zerar Depois de velho Depois de velho Tipo na minha adolescência Porque na época Que eu tinha o Super Nintendo Eu não conseguia Era difícil demais Pra minha capacidade Eu juro que eu não conseguia Mas o Super Metroid Eu concordo O Super Metroid Eu gostava E não é E não é exclusivo seu Pode ter certeza Que vai aparecer Comentário aí Um monte de gente Mano Passei pela mesma coisa Star Fox Não é pra qualquer criança Não é qualquer criança Que vai chegar lá De 8 ou 10 anos Que vai chegar lá E vai se dar bem no jogo Já tem que ser uma criança Já manjadora De videogames ali Porque não rola É um jogo difícil assim Pra criança É muito difícil Fala com o Gumba Fala Super Metroid Uma lista dele Mas a gente releva Que tem gosto É gosto Cara O Super Metroid Eu não tenho Fator nostálgico Com ele Nenhum Nenhum Eu joguei Eu joguei ele Quando eu era criança Chama o barril Chama o barril Pra ajudar ele Eu joguei Eu joguei ele Quando eu era criança Eu tinha Acho que 8 ou 9 anos Por aí Acho que era 9 anos Que eu tinha Eu não consegui fazer nada No jogo Eu não entendi O que tinha que fazer Eu não conseguia progredir Eu ficava puta Eu ficava bravo Foi que desgraça de jogo Eu fui jogar de novo Depois na adolescência Mesma coisa Eu não conseguia Eu falei Meu esse jogo não é pra mim Não adianta Aí depois Na era da internet Que eu fui pegar detonado Eu falei Essa porra desse jogo Agora eu vou aprender Essa caralha Que agora vai Só aí eu consegui Jogar O jogo é muito foda mesmo O jogo é grandioso Mas aí mano Eu já tava velho Joguei com detonado Não tem aquele negócio Que me marcou Tá ligado O jogo é bom É O jogo é bom É foda O jogo é ótimo Mas não vai ser um dos melhores Pra mim Porque tem um monte de jogo Que eu tenho Um fator nostálgico Eu tenho história pra contar Eu tenho um apego pelo jogo Esse daí eu não tenho Esse daí eu não tenho O Zelda eu não tenho Star Fox eu não tenho Porque tudo eu peguei Quando eu era muito novo Isso que é foda De eu ter pegado O Super Nintendo novinho Quando saiu mesmo Lá na época Eu era muito novo Muito jogo foda Eu novinho daquele jeito Eu joguei Mas não manjava muito Pra jogar Entendeu Ô Juan E esse jogo aqui De ficar de fora O que você achou Ah esse aí Esse aí Doeu no meu coração Cogum é um burguê Cogum é um burguê safado Mesmo né Cogum Foda Pra quem não sabe Galera É um jogo aí Que tem um personagem De Dom Juanito Aqui ó Ele participou do jogo Antes de fazer o canal Esse aí Com esse óculos dele 3D aí É outro jogo Que também Não é pra qualquer criança Não é Comenta aí Comenta aí Você que zerou Na época No console Eu duvido Que você vai ter Um comentário Mais que o meu aí Eu acho que só eu Zer essa porra Eu não zerei Até hoje Esse jogo Até hoje Eu não zerei Esse jogo Esse jogo é engraçado Eu descobri ele Até que o save É difícil É difícil Eu descobri ele É Por um amigo meu Que tinha Mega Drive Um amigo Eu tinha Super Nintendo Ele tinha Mega Drive Ele chegou Pô cara Já conhece o Zumi Até My Naves Eu falei Cara não conheço não Como é que é Pô é cooperativo Vamos jogar Porque naquela época Pô bombava Jogo cooperativo né Era Mickey Era Goofy Troop Eu jogava muito Joey Mac com ele Aí ele falou Pô vamos ver Esse é diferente Porque esse tem uma visão Pai igual do Goofy Troop Mas ele é Ele é mais ação Caraca A gente sofreu Mané A gente sofreu E eu fui jogar No emulador de Super Nintendo Mais tarde Online Que tinha um emulador Que tinha online hein Não sei se vocês jogaram aí Tinha um emulador Que jogava online lá Por TCP e IP E mesmo assim Com o Save State Meu irmão A gente não jogou até o final É difícil cara É um jogo difícil esse jogo Dificilível Mas é ótimo Mas não tinha como ele entrar mesmo Era um sonho meu Mas eu já sabia Que não ia rolar Agora uma questão aqui Imortal Kombat Vai soltar no meu Ou meio Cara Imortal Kombat Não foi um jogo Assim Muito aclamado Pelos Nintendistas Era separado Quem tinha Super Nintendo Gostava de Street Quem tinha Mega Drive Gostava de Mortal Era basicamente Essa separação Então Mortal Kombat Não faz falta Pra quem teve um Super Nintendo Na sua infância Não tem aquele fator Aquele apelo nostálgico Até a própria O pessoal que fazia Mortal Kombat Não gostava muito de Super Nintendo Por causa das restrições Lá O sangue verde E tal Então Mortal Kombat Teve um problema Grande no Super Nintendo Porque o primeiro Mortal Kombat Quebrou as pernas Do Super Nintendo Devido a falta de sangue E Todos aqueles problemas Lá com a censura Vou falar Aí o 2 Vem com tudo Então Aí o 2 Arregaçou O 2 Veio até Mais exagerado Que o fliperama O 2 Veio fudendo tudo Só que Já tava Com aquela imagem ruim Do primeiro Ninguém apostou Que o 2 Ia ser Bom pra caralho Tá ligado E continuou O 3 O 3 E o 2 A série Usou isso a favor Pra ela De ver esse Mortal Kombat 1 Super Nintendo Meio chue Ela usava As propagandas de revista Videogame pra criança Não sei o que Joga o verdadeiro Mortal Kombat Aí estampava O Mega Drive E pra fechar Com chave de ouro As tretas Se eu não me engano A Nintendo Teve problema judicial Também com Mortal Kombat Quando os atores Lá que fizeram Interpretaram Os personagens Entraram com a ação Contra A Midway Era a Midway Entraram contra a ação Eles também queriam Receber Pelo jogo Também Da Nintendo Da Sega E tudo mais E mano Entrar com a ação Com a Nintendo Aí fudeu Aí eles acham Que ficaram Meio com o pé atrás Com Mortal Kombat Irmão Nintendo ganhou Da Universal A Universal Tá fazendo parque agora Mas a Universal Tomou a trollada Da Nintendo A Nintendo Ela judicialmente Ela não tem pra ninguém Agora galera A gente gosta muito da Nintendo Canal da Nintendo Estamos falando De produtos da Nintendo Todo mundo aqui é mais Nintendo Mas a Nintendo Dos anos 80 e 90 Era chata Para um cacete As treta que ela arrumava A maioria Ela era escrota Ela era Ela era bem Ridiculazinha Com a Square Foi assim O Yamauchi Chegou lá O cara Falou assim Não precisamos Mais de vocês Não quero ver A cara de vocês Pintada aqui Foi nesse nível A parada Do Yamauchi Para a galera da Square Então a Nintendo Era meio zoada Naquela época Dos anos 80 e 90 Por isso tem gente Até hoje Que não vai muito Com a cara Eu também não gosto Muito do posicionamento Da Nintendo Hoje em dia É foda pra caramba Adoro a Nintendo Gosto dos jogos Vai tudo mais Mas a política deles É Mano É tensa Só que assim Falando um pouco de história Puxando bem Lá pra trás Na época do NES mesmo Dá pra entender Por tudo que eles passaram Né Quando teve lá O Crash Lá tudo que eles Salvaram a indústria E tudo mais Que eles estavam Meio que monopolizando O negócio É O que O que eles traçaram Assim Que deveria ser Né Uma marca da empresa E eles deveriam Seguir aquilo A risca Até a morte Né É A qualidade Dos jogos Né Porque teve O Crash lá Foi porque Começou a lançar Um monte de jogo Pra atar Aquele monte de jogo Ruim Né E fudeu com tudo Eles falaram A gente não vai lançar Um monte A gente lança Uma quantidade Mais de boa Mas jogo bom Beleza E outra coisa Quando eles conseguiram O domínio O pessoal começou A piratear Né Os jogos Na Nintendo E teve aquele negócio Lá que a empresa Louca usou Engenharia reversa Lá pra conseguir Fazer os cartuchos Do Nintendinho Funcionar Nos clones Lá Daí Daí em diante Eles traçaram Esse negócio Aí Meu O negócio é do nosso jeito A gente faz Do jeito que a gente quer E quem fizer É diferente É processo E foda-se Foi por causa disso Porque eles perderam Muito dinheiro Naquela época Por causa disso E ficaram Então até hoje Com essa pegada aí É verdade Já tá mudando um pouquinho O Switch Veio com uma proposta Bem mais moderna A Nintendo Olhando um pouquinho Pro mercado Com a diferença Não sei se O que me estima Tem alguma coisa A ver com isso Mas Tamo mudando Naquela época Realmente Tanto que surgiu O selo de qualidade Da Nintendo Por causa disso Pra a galera Que tinha aquela dúvida De caraca Vai ser uma merda Os jogos Que nem era antigamente Não O selo de qualidade Da Nintendo Testava aquele jogo De fato era bom E tudo passava Pra Nintendo Até a fabricação Dos próprios cartuchos Então Era meio tenso Naquela época Mas a relação Com a Nintendo Era bem zoada Eu não vou lembrar Eles tinham 5 itens Que deveriam ser seguido A risca Deve ter até hoje Um deles Era o centro de qualidade Só resumindo Pra quem não sabe Você produzia o jogo Mandava pra Nintendo E a Nintendo Tinha que aprovar Se a Nintendo Não aprovasse Foda-se que você Gastou um milhão Pra fazer o jogo A Nintendo Não aprovou Se o jogo Não vai entrar Não vai entrar No console da Nintendo Porque não passou Pela qualidade deles Eles podiam falar Ó Dá uma melhorada nisso Nisso daqui Censura isso daqui Pra gente E a gente aprova Eles mandavam de volta Pra produtora A produtora fazia tudo Pro negócio funcionar Eles mandavam pra Nintendo De novo E falavam Beleza Agora a gente aprovou E bora Pra fazer o jogo Aquela época Era tenso Aquela época Era tenso Era tenso demais Bom Vamos lá Então Voltar aqui Ao assunto Que é o seguinte Muito se falou Na internet Tipo Ah Vou comprar um emulador Chique Vou comprar um emulador De burguês safado Pra quê Né Pra quem não sabe O Super Nintendo Classic Edition Vai custar 80 dólares Na conversão direta Na conversão Com todos os impostos Que o Brasil Vai chegar A 8 mil reais Ou alguma coisa assim Do tipo Certo Agora se criou Certo do livro Então vai me chegar A como 15 mil reais Então Aí a galera Tá falando Não vale a pena Comprar um Super Nintendo Classic Edition Vale a pena mais Comprar o original Koguma Você que é o cara Que já mostrou 135 caixas de jogos Originais Lacada fechada Você tem praticamente Toda a lista De jogos Que vão sair Para o Super Nintendo Classic Edition Só no texto da Fox 2 Porque não tinha saído Mas tem a ronca Eu sei Sacanagem O que você acha Você que é um cara Que tem tudo Tem um console Tem um porrada de jogo Vale a pena Pegar esse Super Nintendo Classic Edition Por que as pessoas Vão pegar Super Nintendo Classic Edition Ou melhor Quem não tem O console original Comprar o console original O que você acha Entre essa ideia Que as galera Jogou na internet Olha cara Assim Quem não tem Um console Acho que é uma Plotanidade Eu diria Única De pegar e abraçar É que a gente Vive num país Que a gente chuta Que vai vir aqui Por 800 reais Um console desse Mas 80 dólares Sem ter essa biblioteca De jogos Eu acho que é sensacional Se você for atrás De tudo isso Da lista original Você está ferrado Quanto que elas estão Digita aí galera No Mercado Livre EarthBald é original Vai sair A 1500 reais Só esse jogo Então meu amigo Se você quer Ter esse prestígio Do jogo Super NES Principalmente você não jogou Ali não Acompanhou Nos anos 90 Eu acho que Vamos continuar Assim cara Se você comprar Jogarinho com dois Controle mano Já chama aí Um amigo Irmão Tudo Já joga esses clássicos Que eu acho Que vale muito a pena Porque a gente Vive nesse país Bem miserável Que a gente Está chutando 800 reais Mas se soma Mais o imposto Vai para 1700 Mas é isso Fora que Até mesmo Por exemplo Os jogos originais EarthBound Para a fonte 6 O próprio F-Zero F-Zero não é um jogo Muito fácil de achar não O Super Metroid Você acha mais fácil Do que o F-Zero 5 of Mana Outros jogos São caros Os originais Você vai gastar Tipo sei lá Só o F-Bound Aí 800 mil reais Os outros jogos 200, 300, 400 reais Super Mario RPG Super Mario RPG Para você achar Super Mario RPG Hoje Caraca É muito caro E até mesmo Pirata Jogo pirata É caro Para o Super Nintendo Você pega um jogo Pirata de Mega Man X Por exemplo A galera cobra Sem conto Um jogo repro A gente não sabe O que é jogo repro O jogo repro é o seguinte É um jogo O chip original Só que a galera Tira aquela ROM Daquele jogo ali Tipo era um jogo Xing nem qualquer Lá do japonês Tira aquela ROM E injeta ROM De um Zelda Por exemplo Zelda é o mais comum Porque Zelda é um jogo Muito pequenininho Qualquer chip Cabe ali Aí faz a Pega uma carcaça original Faz uma releiba É um jogo repro Eu comprei um jogo repro De Zelda Zelda em português Carcaça dourada Sem prata E não é um jogo original Eu comprei Porque eu queria O cartucho douradinho Bonitinho Que eu achei Show de bola Então mesmo Você pegar Esse cartucho pirata É caro Você não vai pegar Um console É Você não vai pegar Um console barato Um Super Nintendo Zerado Branquinho Sem ser amarelado Dois controles Mas essas fitas Mesmo pirata Não vai dar o valor Nesse Classic Edition Porém Você vai ter Um console Que você vai poder Botar todos os cartuchos Só que Você vai precisar também De uma TV de tubo Né Porque jogar Na TV LCD Eu comprei Um conversor HDMI Audio e vídeo Não dá É um conversor Lá do AliExpress Fica Fica melhorzinho Não fica Bonzão não Fica melhorzinho Juan Eu vou passar pra você Outra polêmica Emulador Versus série clássica Tem muitos também Pô Pra comprar aí O Super Nintendo Classic Edition Eu jogo no emulador O que você acha Sobre isso aí Ah Assim Tem dois Tem dois pontos aí Levar em consideração É Eu não Não acho errado Quem pensa assim Né É normal Só que o pessoal Também tem O pessoal que pensa assim Também tem que entender Que tem muita gente Que é 100% Contra a pirataria Tem gente que quer Um produto oficial Né Que quer estar ali certinho Né Ou aquela pessoa Saudosista Que quer ter Aquela sensação Novamente Mais nostálgica Né De ter O console Teve muita gente Que comentou Que falou Pô Eu vou comprar Porque eu sempre Quis ter um Super Nintendo E eu não tive Cara Eu quero ter o negócio Eu posso jogar no emulador Posso Mas eu quero ter um Super Nintendo É legal E ele não quer comprar Um Super Nintendo Porque o cara não quer comprar TV de tubo Não quer comprar É Tudo né O kit completo Pra você ser Um retro gamer Né O cara fala disso O cara tem que ser retro Tem que ser O console original A fita O controle Só que vocês estão esquecendo Que você tá falando De um produto Com mais de 20 anos Por mais que ele seja Um Highlander Que essa porra Não quebra nunca É difícil Você achar Né O negócio Meu controle tá aqui Ó O controle tá aqui Ó Velho pra caramba Aqui ó Tá vendo Tá até com um elástico Aqui no meio Porque ele já tá com Mal contado Ah do velhão Mas ele funciona Turbão Mas ele funciona Até hoje Esse daqui Eu não tenho ele Há muito tempo Mas eu sei que ele é velho Se não me engano Tem a data aqui Ele é velho Cara Mesmo funcionando hoje Bem até hoje Ele já começa A dar umas engasgadas O meu controle Que eu tenho lá De 20 e poucos anos Direcional pra baixo dele Né Já tá meio assim É fácil de abrir Arrumar Beleza Mas os componentes Eletrônicos dele Vai começar a dar pau Do Super Nintendo É a mesma coisa Então não tem como Você ficar cobrando Do pessoal Ficar usando As coisas Já tão velhas Uma hora vai pro saco O cara Que nem você falou Não tá barato Comprar um Super Nintendo Com uma boa Assim Bem conservado Não vai sair barato Você consegue Pegar por 100 150 Aqueles que já tão meio Amareladão Zoado Com rachadura Mas se você pegar Um bonitinho Vai sair caro O cartucho Caro Os controles Porra Você não vai achar O controle bonito É difícil Mas se achar Barato não vai ser A televisão de tubo Mano Lembra que você acha barato Você prepara a conta de luz Aí meu amigo E lugar Espaço Espaço Então Põe na ponta do lápis O que vai sair Mais barato Você querer ser O retrozão O fodão Com sua TV de tubo E uns bagulho Tudo velho e caro Ou pegar aí Um NES Mini O que eu pensei Pro meu Super Nintendo Mini Esse eu tô querendo pegar Eu desanimei Do NES Classic Eu desanimo muito fácil Até porque Eu sou mão de vaca Pra caralho mesmo E eu desanimo Se eu não pegar logo de cara Eu já não pego mais Que eu desanimo Mas o que eu pensei Pro Super Nintendo Classic Deixar ele já ligado Com a DMI Na televisão da sala Quando eu tiver de boa Com meu sobrinho Eu ligo e jogo Pra eu Pra as crianças Que tem aqui em casa Tem meu sobrinho Tem meus primos Que moram aqui Na caixa de baixo Meus primos tem 5 anos São gêmeos Então Vai ser legal Mostrar isso pra molecada Vai ser legal Brincar E é um negócio oficial Não vou ter problema Com pirataria Então Não critico quem Não quer usar Um emulador chique Então emula O seu Super Nintendo Do jeito que você preferir Mas quem quer ter Um negócio oficial Um negócio Uma edição foda Que vai esgotar Com certeza Você não vai conseguir Comprar fácil Vai ter aí Um produto bacana Qualidade Nintendo Que é qualidade Nintendo é foda Uma dica pra quem Quer ser um retro gamer É Cara 64 O 64 É mais barato Porque o 64 Tem a rodo 64 tem a rodo Consola Tem a rodo controle Tem a rodo fita Cara Eu comprei fita de 64 O Star Wars Race Por 30 reais Original Então O 64 É um console Bom pra você Comprar Ser retro gamer Agora O Super Nintendo É caro As coisas são caras Como o Juan falou É complicado Você achar As coisas bonitinhas E tal E cara É aquilo Por mais que você tenha O original Por mais que você tenha Um emulador Por mais que você pegue um Raspberry Pi Lá E faça um Super Nintendo Classic Edition Com todos os jogos Não é da Nintendo Sabe O emulador não é da Nintendo O Raspberry Pi Não é da Nintendo É um produto Nintendo Quem gosta da Nintendo Quem gosta de colecionar Vai querer esse produto Ainda mais sendo raro Por ter um Star Fox 2 Lá Como novidade Então Dá pra gente comparar Dá pra gente falar Ó É bom por isso Não É melhor você comprar O console antigo por isso Ó É melhor jogar um emulador por isso Vai ter N motivos De um lado ou de outro Mas a maior questão é É um produto Nintendo Quem gosta de Nintendo Quem gosta de colecionar Vai querer pegar ou não Depende do gosto E da opção da pessoa Certo? Vocês querem fazer Alguma consideração aí? Final? É Comenta aí galera Vocês acham aí 2018 chega o Nintendo 64 Mini Não chega E aí? Vai vir com que O primeiro rumor O primeiro rumor O primeiro rumor Que tiver aí Do Nintendo 64 Mini Eu já faço aí Um Mais uma previsão Dos jogos Eu fiz uma lista lá Só que já até perdi Não sei nem mais onde é que tá A minha lista Tem que fazer de novo Kirby de Golf não Com 64 não Não tem Não é o Shade Star É o Crystal Crystal Shader Uma coisa desse né Eu não lembro o nome do Kirby Com 64 Mas tem o Kirby Mas o de Golf Eu não lembro de ter não Não é plataforma Mas é Se viesse né O que deveria predominar Eram jogos Nintendo e Rare Não tem como ser diferente Não tem muito o que inventar Até porque o Nintendo 64 Já não tem aquela Toda aquela biblioteca foda Que o Super Nintendo tinha Tem jogo bom pra caramba Mas não tanto Quanto o Super Nintendo E o NES Ele perde nessa A gente vai ter uma perda No 64 Igual a gente teve Com o Trigger né Porque são jogos da Rare Conker É Bom de casu Nada disso vai ter Porque tá na mão da Rare Isso aí não vai ter Agora nós vamos ter 4 Vamos ter Fica complicado Eu não sei sinceramente Se a Nintendo vai lançar Um Nintendo 64 Mini não Eu não sei Eu acho bem difícil Acho bem difícil Por isso que eu não me pronunciei muito Eu acho bem difícil Mas seria legal Se tivesse Seria da hora Seria maneiro Agora toma ali dinheiro Pra poupar controle né É isso que eu ia falar Toma ali grana E muda aquele analógico O controle vai durar Mais de 3 meses Já que já toquei no assunto Já vamos falar Tem que ter o 007 Tem que ter Pokémon Stadium Tem que ter Pokémon Snap Smash Bros Mario Party Mario 64 Que eu não gosto Mas suave Ocarina of Time Eu também não gosto não Olha a tênis Olha a tênis Olha a tênis Falou pra vocês aí Falou Tem que ter Mario Party Pra fazer assim Com o analógico E quebrar ele todo Ficar com machucado na mão Mario Party Eu não gosto de Mario 64 Também não Porque Sabe por que Sabe o que eu acho É que você pegou ele Também numa época Que o jogo fica meio Estranho de jogar É igual você pegar O 007 agora Quem nunca jogou Se for jogar agora Vai levar um sofrimento Pra jogar aquele jogo E eu acho que Mario 64 Pode ter entrado nisso Se você jogar agora Você não jogou ele Numa época ali O 64 Eu não tive o 64 Na época eu tive um Playstation Então Olha a treta aí Então Eu joguei 64 Na casa de amigos Joguei Mario Party O 007 O Perfect Dark Tudo isso Até Bomberman Eu joguei tudo isso Na casa de amigos O Zelda O Ocarina of Time Eu joguei junto com o amigo Tipo a gente foi jogando Cada um pouquinho Porque eu não tinha o 64 E o 64 É um console com jogos Que envelheceram Muito mais Muito mal Né Eu fui pegar o Ocarina of Time Pra jogar emulador Eu desisti Larguei de mão Não gostei Não dava pra jogar Aquele triangulão lá Bolado Não tinha como Então Eu tomei alguns traumas Com o 64 Por causa disso Porque é um gráfico Muito feio Pra você jogar Até emulador Eu particularmente Não gosto Mas teve jogos maravilhosos Como eu falei Pokémon Snap Adoro Pokémon Stadium Joguei muito Então tem jogos maravilhosos Mas eu não fui um jogador Hardcore De 64 E o Mario 64 Tipo eu tive um Super Nintendo Adorava Super Mario World E Mario Ash Island Pra mim era Aí quando eu fui pegar o Mario 64 Pra jogar Eu estranhei muito E como eu não tive o console Eu não tive tempo Pra me adaptar Eu não tinha o console Eu jogava na casa do meu amigo Eu falava Pô cara Que Mario bizarro é esse Então vai disso É que nem o Juan falou Pô Não me adaptei com o Metroid Porque aquele troço Era a carnista pra mim Pra mim o Mario 64 Era a carnista também Tipo ó Banjo Conquer Nada disso eu joguei na minha infância Então eu não tenho aquele apego Por exemplo E o Kaleide Eu não tenho apego pro E o Kaleide Porque eu não tive um apego pra Banjo Entendeu? O Mario eu gosto do Mario 64 Assim Mas eu não acho aquele Nossa Que jogão foda Porque eu estranhei demais Né A movimentação do Mario Eu não conseguia controlar aquilo direito Eu assistia a Angélica Pra ter as dicas do jogo A Angélica ensinava a gente Matar os bichos Eu ia tentar fazer igual Eu não conseguia Eu falei Desgraça de jogo Aí eu abandonei ele Até a Angélica jogava Caramba Até a Angélica jogava Eu não Acho que é desse tempo Que a Angélica dava as dicas Lá no programa dela Eu assistia a Angélica Todo esse tempo não Não lembro disso aí não Ah não mete essa Koguma Não mete essa Não lembro assim Beleza pessoal Vamos fechar então Aqui o Dig Chat Então é isso aí galera Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Esse Dig Chat Espero que vocês tenham mostrado Esse bate-papo aí Com Koguma E o Ando de Nestalgia Falando do Nace Classic E do Super Nintendo Classic Edition Deixa eu dar aquele like maneiro aqui Pra poder ajudar Compartilhar com todo mundo E despedir por aqui Koguma Se despede Faz o jabato do seu canal Depois passa pro El Juanito aí Fazer a mesma coisa Valeu aí galera Que acompanhou aqui O nosso Dig Chat Sobre esse papo aí Muito louco Que é falar sobre o Super Nintendo Piquininho né A gente ainda não tem a dúvida Será que ele vai ficar Mini amarelado também Mas No mais aí Agradecer todo mundo Que acompanhou a gente Aqui nesse papo Super desconto Muito bacana Convidar você aí também Se quiser conhecer meu canal Que tá voltando Tá voltando As ativas Da cinza aí É só ir lá No Cogumelo do Zelda O Diego deixa aí embaixo Na descrição E ajuda aí a gente A sair da falência Que tá bravo o negócio E se despede aí Dom Rodrigo Bom galera Prazer participar aqui com vocês Obrigado aí pelo convite Espero não ter causado Muita treta Com os comentários Polêmicos aí De boa Convidar Convidar vocês aí Pra conhecer lá As Nostalgia A gente tá terminando lá Talvez quando esse vídeo For a hora já até terminou O Top 100 De Super Nintendo Que eu dividi lá Em 11 partes Vai ter 11 Vídeos pra você ver lá Tem mais de 11 Tá gente Até tem mais de 11 Tem uns feelers aí Tem feelers Tem uns West Linguisa Tá pior que Naruto O negócio Teve uns feelers O Dragon Ball O Dragon Ball Pra matar os vilão lá E há 6 meses Tá indo pra 3 meses Mesmo de série De vídeo Todo domingo tem Só que eu acho que Sem chegar lá Acho que já terminou O que vocês vão ver lá O nome é Top 100 Mas vocês vão ver Uns 200 jogos bons Lá de Super Nintendo Tá Que é uma lista lá Que eu fiz com todo carinho É meu gosto pessoal Não tem como ser diferente Mas vocês podem ir lá E comentar Os seus jogos favoritos também E é nóis E se inscreve lá Que estamos chegando No 100k Chega lá Pra gente fechar Pra gente fechar Dar um checkmate Um jogo aqui Que fiquei muito pedalido E não tem nem No Super Nintendo Pititico E nem na lista Do Juan Que é esse clássico aqui Batman Forever Esse que é o meu jogo Nossa senhora Nossa Nossa Que do céu Vou ter um pesadelo agora Bem na hora de dormir Você vai mostrar essa desgraça De jogo O cara que fez Abraço pro Mauro Mauro por dentro dos games Que é super fã Do Batman Forever O cara que programou esse jogo A gente tem demência Batman no seu Forever Só se for Bora Galera olha só A lista do Juan É tão feita com carinho Tão feita com carinho Que eu vou falar pra vocês Eu tô vendo aqui No histórico O DigCast De especial 25 anos De Super Nintendo O Juan participou A participação especial Foi do Juan Esse DigCast Foi feito dia 10 de setembro De 2016 E ele já Ele estava fazendo a lista Ele falou lá no Excel Ele estava terminando a lista Olha só quanto tempo Que ele estava montando Essa lista Do top 100 Do Jogos Super Nintendo Então não perca A gente vai no canal dele E conferir Eu acho que Eu acho que não foi ao ar Uma parte Que a gente fez em off Eu compartilhei tela E mostrei a planilha Pra vocês Lembra? Sim, foi sim Não foi no DigCast Mostrei pra galera Eu tava fazendo já Que nem eu falei Eu tô fazendo essa lista Faz tempo Porque E naquela época As posições não estavam Como tá agora Porque eu tive que modificar E coloquei nota aqui Mudei de ideia Sobre a nota de um jogo E pá Foi treta fazer esse negócio Foi O Koguma ficou até bolado Com o Super Metroid Naquela época Ele tava na posição Mais acima Eu fiquei puto com ele Então beleza Vamos ficando por aqui Galera Muito obrigado Valeu Fui Abraço Super Castelvânia 4 Maior 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 Que o Dracula Batu Batu Obrigado.